Eu acho que eu estou em live já, meu. Eu acho que está um pouco lagadinho, meu. Vamos ver, meu. Está lagado? É um pouco lagado, somente. Está lagado. Estou carregando. Mano, não sei por que fica carregando para sempre. Por que fica carregando para sempre? Você não perdeu pelo OBS? Que? Você não perdeu pelo OBS? Não. Chama X-Split. O OBS é mais largado que tudo. Não sei. 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 Tô ali. Tô ali. Tô lá. Tô. Você me abandonou? Caralho. Foi abandonado. Ao vivo. Vamos puxar pro Fitch aqui né. Mano. Caralho. Chegou o maluco aqui. Já mou. Mano. O cara me deu um tapinha. Um fucking tapa e eu já fui pro famoso BDDL aqui né mano Não teve como Será que tá alguém me assistindo? Sei lá, deixa eu ver, só vamos aqui Eu só vou dar uma modificada aqui mano Na live Vamos, só deixa eu dar uma modificada aí galera Aqui Então galera, vamos pra próxima partida aqui mano Eu vou puxar aleatório mesmo Será que tem alguém me assistindo? Então é só vamos Ruxar aqui Ah mano, vi mó band armor Vamos ruxar Nossa, já tem um maluco aqui do meu lado mesmo Easy demais Easy Vamos Vou colocar bloquinho aqui mano Galera, nunca fiz live Então se eu tiver muito bot pra falar mesmo mano Me desculpem Que Que eu ainda Nossa, que combo Eu ainda não tô acostumado a fazer live não mano E não tem ninguém pra Me dar um apoio moral aqui Nossa, agora eu já ouvi É, nem deu mano Nem deu Mas só vamos aqui pra próxima partida né Se alguém tiver Caralho, eu boguei no bloco Se alguém tiver me vendo Digitem Digitem aqui no Chat da live Pra eu saber Por favor Meu mapinho Deixo uma partida Galera, a live tá um pouco Tá tipo uns Dez segundos Atrasados mano Mas é que eu não tenho o que fazer mesmo Vai ficar assim Porque Senão não tem live Tá ligado Vai Gitterbreed Cagado De início Já né mano Acho que agora Eu vou Jogar melhor Tio Esse bot Ah vai se fuder Tio Ah maluco Chega Por costa Vamos ver Galera Tô vendo aqui Se tem Não deve ser Ninguém assistindo a live Agora Só eu mesmo Vamos ver Tá tempo pra caralho Atrasado Mas tá suave Cadê aqui Já Tio Vamos divulgar a live Aí Na moral Gente Eu mostro Minha rola Vamos Vou Char Já Ah vai se fuder Tio Não sei fazer Ganhar uma Nessa porra Aqui Tio Tá difícil Clique Vamos galera Mostrar para Gerar A live A live Né meu Também mano Só Vamos Tá um Muito pouco Atrasado Tentar Tirar Esse atraso Vai ser difícil Vamos ver Cadê o viado Que pulou Aqui Mas mata ele Será Morri Mano Não sigo Fazendo Nada Nessa Porra Aqui Então galera Só vou Dar uma Mudadinha Nas Config Aqui Vamos ver Se eu consigo Vamo Bora Partida Vamos né Mano Não tem ninguém Assistindo a porra Da live Tio Dá um Desânimo Daí Né meu Fica Com essa live Aberta Até um Certo Horário Assim Só pra Ver O que Deu Deu Vamos lá. Olha só o Dieterbride que o carinha fez ali, tipo. Olha aqui. Vai ser perfeito ainda, galera. Boa ponte. Ai, você me persegue, né, seu filado da puta. Ai, galera. Tá difícil. Tio, tem ninguém vindo a live não, mano. Tá difícil. Ai, galera, meu. Ah, tinha um bagulho lá em cima, mano, mas eu nem acabei nem pegando, tá ligado? Galera, eu vou tentar streamar quase todo dia, assim, né, mano. Tipo, fazer, gravar um vídeo, streamar, assim. Pelo menos umas três stream vai ter no dia. Pelo menos. Pelo menos. Só pra... A gente crescer um pouquinho no YouTube, né. Então, bora. Mano, a gente tem mó pouco item. Minha mira DPI deu uma lagada aí, mano. Porra, DPI, ajuda a nós, né. Nossa, cara. Ah, mano. Cara, eu matei ele ainda. Não, não matei. Ah, vai tomar no cult. Aí, ô... Marco tá na cal. Ô, Marco, entra no Discord do... Na cal na live. Marco, entra no Discord do... Do Batista aí, mano. Tô numa sala. Você tem... Permissão pra... Pra entrar na sala? Ah, mano. Caraca. Aí, ô... Marco, tá na cal. Marco, eu ainda não disse que tu... Na cal na live. Marco, tem que ver. Do Batista aí, mano. Tô numa sala. Você tem... Tem que ver no Discord do Discord. Tem moleque puxando em mim já, tio. Moleque todo apressado nesse game. E eu todo cego. Puta, eu não tô muito easy. Vai te tomar no cu. O cara que é flodando aqui, mano. Só vou ligar pra ele, né. Vamo ver. Vamo ver. Dê. É aí, Marco. Beleza. Beleza. Cê tá em live, meu. Só faça no live que eu tô falando no vídeo. Eu upei, postei um hoje. Me dá DM aí. Como que faz isso? É só cê clicar nos três botãozinhos do meu link e clicar a... Denuncia de Big Game. Cedei. Cedei. Cedei já. Ô, divulga a live aí, na moral. Como que eu faria isso? Cê pega o link dela e vai colocando nos seus discos ali assim. Peraí. Bora gravar um vídeo agora? Depois da live. Depois da live. Cê não tem minha natura de live? Eu não. Tenho só a do meu... Vou batalhar depois em cinema 4D. Vou fazer uma minha coisa ali. Ô, e esse bauzinho? Fecha assim. Abre aí. Ô, o piroquim tá na sua casa aí ainda? Não. Filho rosa é vazado. Dois de vidro, maluco. Ah! Puta que pra mim. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, ô pra caralho. Ô, 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 ô. Um cara lá no... O meu... Tá discutindo. Tá discutindo. O meu cara usou 170 mensais. Entendeu o que que tem? Tem que usar? Ô, se alguém estiver me assistindo, mano. Digita... Ai, mano. Sem ser um marco. Digita o que é um? Não, digita alguma coisa só no chat pra eu saber. O botão só pra partilhar aqui, meu. Ô, eu entrei no HiPix. Primeiro vídeo no Alotas. Bota a live. Vai lá a sua live no meu canal, supa. Sempre enviar. Mano, vai sair assim, tipo... A live... No meu aqui, uns quarenta minutos no meu, depois no seu. Caralho, tá mó e cão na live. Da sua voz. Tá mó galo, tio. Sua voz. Ô, aquele Atacilo Amorim, mano. Ele tá assistindo minha live. Mano, deixa eu tentar resolver o bug do seu. Como assim é aquele? Sei lá, aquela? Como assim é aquele? Aquele cara, o Atacilo. Falou aquela. É... O cara mandou pra... Falou pra Ikaw no grupo. Vai lá no staff, jogando. Galera, espera um pouco aí, mano. Que eu tô resolvendo uns problemas. Os problemas. Vamos ver aqui. Aí, Marco. Boa. É... Digita no chat dela. Bota o Discord meu na desk aí pros caras lá em casa. É... Os caras já estão ligados. É... Manda os... Coloca no hashtag chat aí. Pros malucos entrarem em qualquer carro. Pra nós puxar ele pra essa carro aqui. Beleza? Ô, Marco. Marco. Não, ele não teve. Marco. Alguém tá gravando a vergonha só. Ô, Marco. Entra... Me ajuda aí, tio. Temos um pai atrapalhando a gravation. É extremamente no caso. É um pai bem formado. Você é ele que já sai pra nem tempo. Eu não sei o que sai parado. É... Temos um pai atrapalhando a nossa extremamente. Ah, os caras me matou, tio. Ah, vai te tomar no comando, rapaz. Ô, Marco. Fala pros malucos a entrar em qualquer carro aqui pra puxar. Tê... 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 O Duny mandou um insight... Mano, eu vou tentar deixar... O meu... O contador resubs do lado. Beleza, é uma boa. Fala pra todo mundo entrar em carro aí, Marcos, meu chat. Pra eles entrarem em uma carro pra gente puxar eles. É o Hang aí, velho. Seu salve? Sei lá, um carinha aí, tio. Ah, vou puxar ele. Beleza. E aí? E aí, beleza? Alô? Ah, peraí. Desculpa. E aí? E aí? Entendeu? Eu montei pra fazer minha live, só bugado. Que... Ah, verdade. Tio, tá meio zoado esse negócio. Eu tô zoando a gravíssima. Deixa eu... Deixa eu... Tá com o screen do rádio, tá com um grande member no link. Ô, João, abre a live do rádio, vê se ele não tá tirando TV de prisão, não. O quê? Não, nem... Nem fudeu. Uh... Ah, mano. Ele tá mostrando. Eu acho que eu não tenho certeza né? Eu acho que não parece um jogador dele. Ele tá mostrando. Tio... Chuto... Eu quero um rádio... Eu acho que eu não tenho certeza. Eu acho que não tese bem. Esse aqui não parece de nada veio mais tri... ai galera tentando deixar a live ta online mano entrem ai no minecraft mano a live ainda ta em testes não ta 100% pronta então ta bem doido a live ta bem doido a live ta bem doido a live ou pra quem quiser participar da live tio é só entrar em qualquer sala ai do disco do marco a gente vai ta puxando você pra cá e vou ver a live do racco oi 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 a morri Tô no Lotus Tô no Lotus? Na verdade, Lotus tem Ah, eu vou entrar aí no Lotus Eu não preciso de... Mas tá vindo agora e não calce É, eu esqueci Eu... Cadê você? Eu vou mandar Parte Parte Agora o meu nick é X MineGamer2 Deixa eu ver A parte Convidar X M M N E M E G A G A M E M E R 12 12 Chegou aí pra você? Chegou Forte Esta Forte Esta O Jogador Tem... Não? É... Convidar... Peraí... O Marco, como faz pra... Pra colocar ele na... Com o cara na cal Não lago agora fi... Mano... Eu dei um bug aqui galera... Na cal com os cara... Tá meio... Tá meio... Meio bugadinho... Então... Pera um pouco... E bugou meu discord galera... Meu discord bugou... Fudeu... Mano... Não deve ter feito isso... Tio... Vai carrega por favor... Na cal com tudo... testam... Tem... Aqui deu... Graças a Deus... Entrei aqui... Voltei galera... E a live ta funcionando? Tá... Ôiago...Entra de novo numa cal ai... Que o Marco vai te puxar... Eu to no momento de fazer tempo Ah, você faz de algum jeito ai porque eu não sei Tempo depois, você não sabe puxar? Não Tem coisa que tá pra ter direito de mover para Acho que não Deixa eu ver se ele tá em alguma Ah véi Que saudade Caramba Eu acho que eu não tenho permissão para isso, Marco É pra ter véi É... Iago, entra ai no Macau Entra no Macau Cal... Vou ficar na live ajudando Beleza Ah não... Vamos ver o cara te atrapalhar uma foto É... manda um coisa no chat ai Que eu te... Te dou admin Você não pode dar admin Você não pode dar admin Não, admin no... No Youtube Então que eu te puxo Eu puxo Mas o Iago ainda não entrou em Macau Não dá Entra... Entra... Entra em... É... Entra... Entra em... Uhum Entre no call para conversas que vai dar... Certo Já vou tirar mais isso que eu acho que vou ter que sair dele Sair mesmo? Uhum Que? Tá estando esse carinha Iago É o Iago... Ah, ele tá no tenter run Marco, como que eu faço pra puxar ele? Motão direito Motão direito o que? Chamar? Não Mover para Eu não tenho esse coisa Então sou eu E o bastão deve ter também E o Neves também Não deve não Nessa cidade de mim Não é pra ele ter Eu botei, cara Eu botei, deixa eu dar uma olhada O Iago, aguarda um pouco aí, mano Que o Marco já... Não, mas não tenho Não? Ah não, acho que se falha ele tem Me deixa com... Tá de... Mover... Mover Tá aí É do...? É do... É o Iago que tá na call do... Tenter run Do Hypixel Ah eu puxo, cara Boa E aí Iago, você é multado? Iago, cê tá multado, cê tá multado, ô, é, cê tá no Lotus ainda? Eu tô. Então, vamo dar barra pirata tcw ao mesmo tempo. Barra pirata, tcw, dá agora, pirata tcw. Qual é o teu nick mesmo? E aí Iago, ô, dá pirata tcw de novo, porque não deu, não foi a mesma partida que você. Vai, tem que ser, tem que ser separado? É, tem que ser, como assim separado? Tipo com espaço? É, pirata tcw. Aí, boa, eu fui nessa partida que você. Eu sou VIP aqui no Lotus. Tem... É, é? Oi. E aí Iago? Pode ser o nick. JP 2005. É que não pode fazer time, então a gente tem que se matar, entendeu? É, tudo organizadinho os baús aqui do Lotus. E aí Iago, fala mais alto. Não dá pra te ouvir. Ah, esse pai tá mutado. E aí? E aí Iago? E aí Iago? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, morri, sih. Seriam? Ah, o cara nem passou por mim tio. Meu Deus. Tem um cara aqui que é cremado, que ele joga no Raipix, ele é meu amigo. Qual o nick dele? Cremado Underline. Mano, eu joguei um carinha na... Na... Teia aqui. Nossa, agora ferrou. Ferrou tio. Tomar para ver pesão com um carinha aqui. Nossa, ferrou. Ferrou tio. Tô x1 aí um carinha. Seu pai eu morro. Não. Morreu? Morri. Dá barra pirata esse W. Pirata. Calma aí, no 3. 1, 2, 3. Não, não tô no mesmo que você. Tenta... Dá mais uma vez, agora. Pirata esse W. 1, 2, 3. Ah, esquece. É... Sabia que você clicar certinha pra cima vai a última coisa. Digitou? Daí você fica dando pirata esse W. Ah, e agora eu entro a mesma partida que você. Cadê você? Cadê você? Ah, eu sei. Aqui, ó. Cadê você? Tô aqui. Tá aqui. Ih, começou. Você tá do meu lado, será? Não, você não tá. Galera, já vai divulgando a live aí pra todo mundo. Vai virar chegar sem subs. Tô precisando. Eu tô, sei lá. Eu tô no mais de kit. Parra. É, eu peguei um kit aqui. Eu sou VIP, eu tenho direito a todos os... Todos os kits do... Do servidor. Nossa, o cara veio peladão aqui pro Fist. Mano, o... Pelado aqui. Roubei a kill. Vou morrer agora. Não. Morri. Você tá vivo ainda? Vou despectar. E aí, tá ajudando ele, né? Tão, tamo. E aí, tá de novo. Será que ele é hack, esse maluco? Será que ele é hack? Vai, um, dois, três, quatro. E aí, vai. Boa, foi uma despertida. Boa. Eu tô de GG. Eu uso o kit guerreiro, é... Firecracker e Vanessa. Eu tô tentando pegar a conta... Alternativa. Tem um site que dá. É, tem um monte de... O site do Dinis, tá ligado? Lá, mano. Dá, também. Eu... Eu tentei usar só... Tipo, eu já consigo mais 50 contas, velho. Só que... Aí eu esqueci de anotar no papel... Vão ver, eu ver. Tô ligado. Caraca, eu pei só que era o cara... Mano... O maluco tá com o enderpeel aqui do maluco. Ah, não. Morri. Sorte que eu tenho foguetinho. Voltaria morto. Acho que eu vou tá morto agora também. Não, não esquece de me negar. Eu matei um cara com foguetinho. Só que... Matei o carinha. É que meu PC é mó fraco, tio. Daí quando eu vou tentar... É, fazer live... Daí fica... Bugado. Minha net é boa. Só que meu PC é mó bosta. Ele fica zoado. O maluco tá ali sem calça. Sem peitoral. Ai, velho. Ai, velho. Ah, velho. Agora que eu não morro. Ah, velho. Ah, rouco de vida. Já. Ah, mata. Matei. Quase eu mata. Mano, tem um maluco aqui que tá... Você morrer aí, você fala. Beleza. Ele tá... Ele se tampou aqui. E no Lotus aqui ainda é ruim, mano. Porque não tem como... Como quebrar. Nossa, caí no buraco com ele. Acho que eu vou morrer. Morri. Nem com jitter click. Então, dá barra pirata SW em 3, 2, 1. Olha, eu saí da... Tipo, dá pirata SW de novo. Boa. Tipo, não tem? Eu entrei na partida. Ai, você falou, dá pirata SW. Pois é, bem na hora que você entrou, eu saí. Nossa, que azar. Vou tentar pegar uma... Vou ver se ele não enxerga. Não tá pegando, velho. Ah, vai. Tipo, no quem? A parte. Ai, você falou, dá pirata, aí você dá... Pois é, é bem na hora. Ô, Iago. Beleza. Beleza. Você tá no Lotus já ou não? É. Eu aguento no Lotus. Tá bom, já vou entrar. Espera aí. Tá onde você... Eu tô indo lá. Eu tô indo lá. Mano, eu tô achando profissio já, tio. Não, não. Sorte que eu tenho foguetinho. Ele tem maluco aqui, mano, tio. Nossa, o cara foi banindo o cara. Ele tava na partida. Nossa, vai morrer, tio. Véi, aqui é tipo... Aqui o Sérgio é melhor que o Sérgio é melhor. Ah, eu tô indo lá. Aham. Os trampos vão pra nós. E agora, eu falo um pouco mais agora quando tá dando palminho só agora. Esse cara tá forte. Ah, tem um cara de rata aqui. Nossa, velho. Nossa, velho. Trostado. O cara foi forte. Tá indo muito. O Hulk. Tipo, ele tava dentro da casa. Aí eu fui bater nele. Ele virou com tudo. Ele tava achar. Com que report? Ah, report. Daí você tem que... Barre report, espaço, link do carinha, espaço, motivo. Hack. Hack não vale. É, que eu tô falando. É, kill aura tudo junto. Kill aura. Vai ser bando daqui a pouco, né? Tudo junto. Vai. Vai. Vai, pirata se dá. Vai, agora. Agora. Boa. Foi. Agora. Vou pegar o que... Fala. Fala. Galera, quem tiver na live assistindo, comenta alguma coisa aí que eu vou estar se inscrevendo no canal de quem comentar na live lá. E deixa o like. É, e também deixa o like. É, o ruim que eu sou ruim no PVP, aqui. Fala. Eu sou até que bom PVP, só que como eu tô gravando, tipo, gravando não, é, fazendo live, dá umas bugada. Ah, isso eu vou botar. Eu tava aqui me acertando flash. Nossa, outro maluco. Nossa, ele não tá chitado, mas ele tá alagado. Outro maluco foi banido, já? É, aparece quando é banido, só quando tá na nossa partida, então ele tava na nossa partida. Ai, véi, ai, 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 vai, com o boco, com o boco, com o boco, com o boi. Ah, véi. Quase eu mato, tio. Acho. Eu tô no fingir, já. Ai, meu. Eu vou vendo. Eu baixei o Discord hoje, véi. Sério? É, eu baixei o que eu acho. Eu baixei antes, só que eu não sabia usar, véi. É bem diferente, tá acostumado com o Skype, assim? Tipo... Nossa. É, antes eu só usava o Skype, daí todo mundo conseguiu criar Discord. Daí eu falei, mano... E eu fui usar o Discord, era muito estranho, mano. Porque não é grupo, assim, é call. Tá ligado? É, dá barra... Não, eu não morri ainda. Mas eu vou morrer. Morri. Barra pirata CW agora. Boa. É, Clash, é live, tá... Clash, é live, tá... Quem que é Clash? Não tá na calma, né? É o Iago. Ah, é o Iago. Ah, tá. É, tá atrasada mesmo, porque... Eu, tipo, vi que tava atrasado, só que... Conheci tava rolando a live, daí não deu pra arrumar. Mas a próxima live vai tá com menos delay, assim. Tipo, com uns delays de uns... 5 segundos, assim. Não de 30 segundos, como tá. Mais ou menos. É, nem rush o rapido do primeiro, véi. Mas pelo menos no mate eu já fiz. Não, eu só faço o que eu matando os outros na... Tipo, no arco. Ah, tem um moleque... Caralho, o que que é isso? Tem um chitado na partida. Boa, cara. Cara. Nossa. Deixa eu ver, é Zepolem. É, Zepolem? Pólem? É. Eu já... Vou jogar. Salve pro Rodrigo. Péreira. Salve. Você tá viva ainda? Tô. Vou despectar. Eita. Ah, o Zepolem. Ele te matou? Tá chitado também, irmão, esse cara aí que você falou. É, mano. Ele tá batendo muito... Nossa. Olha lá, véi. Esse tava lá em cima e a gente deu um tapa. Ele tá chitado. Nem vou tirar. Nossa, nem dá. Vai, dá pirata, SW. Um, dois, três. Boa. Não sei aqui. Mano, eu mudei minha skin hoje. Ficou até que bonitinho, mano. Eu só zoei o olho, assim. Cadê você? Não sei. Mas nunca nasce perto. Tem Bad Wars também. É, mas o Bad Wars não dá pra pirata. Cuidado. É só o Sky Wars que dá pra pirata. Nossa, eu passei direto pro Void. Mas eu tenho foguetinho, então... Me salvou. Deixa eu ver. Eu tô focando no maluco aqui. É, os caras eu não sei, véi. Tem hack pra, tipo, não tacar... Tem, tem um hack que taca flecha muito rápido. Assim, você dá um... Caralho. Um chitadão aqui. Meu Deus. Porque aqui um cara não pode tacar flecha, véi. É assim, tipo, se você tacar... Tem um hack que faz interclick no botão. De tacar flecha, ele fica atacando. Ele nem puxa a flecha. E tem um hack que é mirado em você já. Mira do cara. Ou eu vou report... O cara tava atacando sem parar. Eu vou reportar um maluco aqui. Tipo, Guilherme Player. É... Kill Aura. É... Dá pirata SW em 3... 2... 1. Boa. Como é o nick do carinha? É... Guilherme Player G. Nossa, eu reportei outro cara, véi. Sério? Não, cara. O Gui Gamer 147. É. Você reportou Tab, né? É, véi. Daí... Daí... Chama o outro. Ouça, joga um outro jogo, sim, se... Minecraft, sim? Joga? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Nossa, que... Que... Cabeio que eu tomei agora, mano? É... Eu... Eu tenho... PS4. Daí eu... O cara não to tomando cabelo aqui, tipo. Dá pra gravar Fortnite no... No... No PS4? No PS4. É, eu sei que dá. Só que, tipo, eu não sei como exportar o vídeo daí. Que o PS4 tem uma própria plataforma pra gravar... Tipo, não tem o Guilherme... Guilherme... Não sei o que aqui que eu reportei. Aham. Ele tá na partida, véi. E eu tô... Pensando com ele aqui de lá. É. É... Eu jogo Fortnite, mas muito pouco. Porque... É muito difícil jogar Fortnite no PS4. Por causa de Mirai e tal, assim. E... Deu jogo CS no PC. Mas muito pouco, também. CSGO? É, CSGO. Tô até pensando em fazer um vídeo de CSGO, não sei. Você comprou o... Aham. Comprei o jogo. Vai ter... Vai ter mais sete play, véi. É, mano. Quase nem morreu. Eu morri. Cuidado, Flash. Agora eu não tenho um Flash. O cara... Ó, o cara é... Igual eu, véi. Quando eu tenho lava. Eu coloco assim. Vamos. Galera, já vai deixando o like aí no... Na live, mano. Pra ajudar. É, amanhã eu acho que... Amanhã não vai sair... Não vai ter live, mano. Que eu vou... Não vou estar em casa. Mas domingo eu vou... Vai ter... Que cara cheatado esse daí, mano. Você morreu pro fake? Não, eu morri pro... Sei lá. Pra um carinha. Mas isso daí era cheatado também. Reportei ele. Uma reporte... É fake... Ninja... Que eu... Bora picar a testa lá. Vai. Não foi no seu. Vai de novo. Tá de novo. Aí, boa. Bora jogar mais uma... Deu partilha no SkyMind Games. Pô, meu. Oi? SkyMind. É, bora no SkyMind Games. Desculpa. Assim, eu vou fazer uma live até umas 8 horas da noite. Por aí, assim. Vou ficar até 9. É, eu vou fazer a live assim. Depois eu vou ver, mano. Se tiver alguém online, assim. Daí talvez eu grave um vídeo. Porque eu tô... Tô com pouco vídeo. Pra... Soltar. Postei um hoje. Não sei se você viu. Eu vi, é... Primeiro negócio... É, primeiro gameplay no Lotus. Ainda não entrei lá. É, daí eu tô precisando de vídeo. Tô com... Com dois só pra postar. O outro no... Um que eu gravei hoje. O outro gravei no mesmo dia lá. Vamos ver se esse carinha vai empeitar. Ah, ele tá com espada melhor que a minha. Caralho, espirrei. Tá manja aqui. Puta merda. Credo, comer o caralho. Olha. Credo. Se eu morrer, eu sou muito burro. O outro tá quase fodido. Meu cara raro de fora. Nossa. Eu morro, né? Mano, eu tô com oito enderpeels. É muito raro pegar enderpeels nesse. Skywars. Cara, cara demais. Ah, moleque. Chato. O que é que é o Matri? Não tá pra boa, Matri. O cara tinha muito agudelhento. Tô full de amor. Ah, velho. Ih. Você morreu? Chegou. Cara, esse leão aí. Eu tava x1 com o Fábio Mita. Ele foi e chegou. Me matou. Olha, ele só tá com uma calça preta. Você já viu? Já. Não tem arte. Não. Dá uma taca. Corre. É, dá uma fugida. Cuidado que ele vai ataca. Não, não deu, tio. Que gosto. Vamos lá no... Skymini Games. Só vou ter que aumentar a tela do do meu do outro coisa pra não ver minha senha. Então eu vou mudar aqui de conta porque hoje eu vou mais ligar meu de ciência. Como não passa a aula? Boa, deu certo aqui. Cadê o Skymini... Cadê o Skymini Games aqui, tio? Achei. Aloguei. Vou voltar... Pra tela normal. Cadê a tela do Minecraft? Pera... Nossa. Zoei tudo aqui agora. Nossa. Conhece a YouTube no G Suaves? Não. Ela tá aqui... Online? Tá, eu sou amigo. Fui amizade pra ela. Ela aceitou. Eu já fui... Já joguei... Ô, Bor... Você sabe jogar HG? Oi? Sabe jogar HG? Mais um. Ah, então puxa um Bad Wars aí. Bad Wars? É. Eu tenho no primeiro... Eu vi o Black. É que... Tipo... O HG daqui... Dos Skymini Games... É muito fácil de ganhar. Pra quem sabe combar. Eu não sou aquele... Combador. Mas quando o cara... Eu achei um Bad Wars. Calma aí que eu... Eu tô lagado. Parabéns, né? Aham. Puxa um duplo aí. Mano, tá ligado né? Que a estratégia mais OP desse game aqui... É o pau-gerador. Lá aí, puxa aí. Vai que eu caí do sangue. Caí do sangue. Ah, tá. Alô, rapaz. Deixa o gato aqui. Oi? Oi? Huck it up. Não, não joga. Pô, eu tenho um Starve que dá pra jogar... A DRABING. Mas vamos jogar aqui um... Um Bad Wars. Bora, Alisson. Ó, desmagar. Oi. BAB. Vamos tentar em parte. É, vou te... Puxa aí. Boa. Mano, eu só tenho habilidade, mano. Nesse modo. É muito boas as que eu tenho. É uma que spawna três zumbis quando algum cara entra na ilha. Ah, essa daí é muito boa. E outra que eu posso deixar o maluco pegando fogo. Por... Ah, não. É, eu recebo força 1 quando eu tô em combate. Melhor dos... Ajuda na proteger. Dá uma. Calma aí que eu vou pegar mais, então eu já te dou. Mano. É, cê tá ligado, né? Que é... Pega aí, ó. Que... É dois ouros pra fazer a proteção, né? De madeira. Vou colocar. Mano, eu me deu onde eu caí aqui, não. No vodka ponte que eu tô fazendo. Mano, eu já che... Tá aí um carinha aqui no minifície tretando. Eu matei ele. Correi pra ele. É rapidinho, velho, pra chegar na bagulha. É... Tipo... Ó, a proteção de vidro, já. Boa. É... Deixa eu... Opa, a forge aqui, mano. Deixa eu só... GF. Vamo... Eu vou puxar ele do branco, já, ali, mano. Beleza. Leva a TNT. Não, não preciso. Quero ir na mão, mas... TNT ainda é um pouco cara. O branco, você foi, já. Nossa, eles quitaram. Eu matei um... Um carinha, ele quitou. GF. Que estranho. Eu vou voltar pra ele, beleza? Eu vou fazer... Ponte pro Fist. Aham. Pelo menos, tipo... É um problema mesmo. Nossa. O laranja tá com coisa? Não. Nós já não tem uns dois vizinhos. GF. Tem o laranja. Ô, é... Faz proteção de full iron aqui, tem aqui no baú. Faz proteção de full iron. E galera que tá vendo o vídeo aí, mano. É... Deixem o like já. Inscreve no canal. Se não for inscrito. Só tá... Ah, mano. Raparam os itens do Fist já. Vão ver quem pegou. Mano, não sei quem pegou, não. Ele é o quê? Desenha um laranja. Pararam o pedido de amizade pra... Pra você? Tipo, eu tô no celular, só que aparece no... No PC. Ah, tá. É... No Discord? É. Mano, é... Toda hora chega pedido de amizade pra mim. Aqui no Sky, mano. Que eu tô, tipo, de VIP, tá ligado? E toda hora chega. Aham. É, quase que eu ganho, tipo... Não, cara. Depois eu cheguei hoje. Eu pedi o VIP lá pra ele. Ele falou... Ah, velho. Não vai dar pra você... Comprei o VIP hoje. É... O meu VIP eu comprei, tava, tipo, promoção de... Acho que era o dia das crianças. Eu comprei VIP Herói. Daí depois eu upei o VIP. Com o cash do... O seu é Imperador, é? Não, o meu é lendário. Pô, se o Imperador já dá pra pegar aquelas... É, mano. O Imperador é muito a peito. Tô botando pra base já. Com quatro... Coisas. Quatro esmeraldas. Esse meu é lendário, assim, mano. É o terceiro melhor e o... Terceiro pior. É lendário, supremo e depois o Imperador. É. Aí é campeão, herói, capitário. Sim. Quando eu... Comprei o VIP, mano... Era... Tipo... Só tinha o supremo, assim, mano. Não tinha outro. Já tô levando mais quatro. Você vai ruxar pra aí, ó? Eu vou ruxar pra... Pra pegar os itens da ilha. E também que lá perto tem a ilha azul. Tem que fazer com o ex-meralda, velho, porque... Faz proteção de obsidian. Tem um cara vindo, eu tenho um cara vindo. Por onde? Por onde? Esses zumbis é mó bom, né? Fiquei com... Ah, ele fez com, tipo... O branco. O branco. Já... Vamos ruxar no carinha, já? Bora ruxar no rosa. Pera aí, deixa eu fazer item pra quebrar. É, faz. Eu vou upar mais um... Mano, é muito caro os itens pra quebrar as coisas aqui, tio. Ah, morri não, velho. Mouse bombou. Eu fui pro lado. Nada. Faz... Tem item pra você fazer no baú. Ó, o cara tá vindo. Tá. Morreu. Morreu. Vai, vem atrás de mim. Vem aqui. Calma aí, deixa eu... Eu vou ficar na ilha do branco. Eu vou fazer uma... Armadura de... Ó, pá. Vou ficar lá, né? Rápida. Cê tá levando a ferramenta? Tô, eu tô aí dos carinha marotado já. Eles não sabem que eu tô aqui. Spawnou tipo zumbis dos carinha. Eles não sabem que eu tô aqui. Ah, vai morrer de novo, velho. Como? Nossa. Na fonte, maldita. Vai sair um carinha pra aí. Nossa, o zumbi me achou e me deu um tapa. Mano, vai morrer. Pro zumbis. Eu matei um carinha da ilha. E chegou um... Mano, eu vou trair os zumbis. Vem. Vem. É, o zumbi aqui seu tá tipo o Herobrine. Morri. Mas pelo menos eu matei o carinha também. Cê quebrou a cama lá? Não, mano. Não, não... Não deu. O zumbi me atacou. Beleza. Vem aqui pegar esses dimes aqui. Ó, tem quatro. Mais um no baú. Fazer uma... Ó, ele vai spawnar mais um. Pô, traz aqui pra ele. Ô, ele tá spawnando esmeralda na ilha. Ó, eu vou matar um zumbi dele. Eu tenho esmeralda na ilha. Ô, a gente tá atingindo mais forte. Olha, véi, o cara é burro, véi. Vê se ele voltar assim pela ponte, não. Ele se matou. Sério? Aham. Ai, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Volta pra base aqui. Ah, véi. Tá aí. Easy, pá. Tá aí. Easy, pá, ganhar. Tá. Mano, vou puxar. 66 subs. Valeu, galera. Um carinha se inscreveu. Nem tô lendo mais porque... Porque deu... Porque nem deu vontade. Você tá voltando pra base? Não, eu tô aqui. O zumbi tá louco aqui, mano. Então eu vou chegar atrás de você. Atrás de você pra quebrar as cairinhas, beleza? Ajuda, ajuda que eu tô aqui. Tá aqui. Tem a gente lá. O carinha morreu. Vai correndo. Tô indo, mano. Você nem se vai ter tempo de eu chegar. Siga o Ficharpe aqui na ilha do carinha do lado. Eita, já tá tendo coisa. Tendo o quê? Emeralda. Você tá na nossa ilha? Tô. Beleza, eu vou tentar quebrar a ilha deles. Você que comprou obsídio? Eu que comprei, mas eu... Eu vi que você colocou vidro, eu falei, ah, não, eu nem vou. Mas é bom porque, tipo... Se não eu for... Quebrei o carinha. Os caras nascem dentro, né? O cara aí se matou, mano. Ele foi correndo pro Void. É, é, é. Ah, eu falei. Que que é isso? Tipo, o cara nasce dentro. Aí, tipo, dá pra nós colocar... A obsídia, assim, pra trocar ele. Até nós, tipo... Olha o quê? Que ele é aquela ali, mano? Vou comprar um arco. É, eu vou voltar pra base aí, mano. Cuidado que os caras nos fazem tá vindo. Tá de bom. O azul, eu vou ver como o azul... Ah, tá ativo. Ô, a gente tem que ir com poção de invisibilidade pra lá. É, mas dá pra eles verem, né? Não, não dá. Se eles derem um tapa na gente, dá. Não, nem o Nick. Se eles derem um tapa na gente... Dá pra eles verem. Eita, tão f... Você tá full de imagem, ó? Eu tô. Boa. Tacar um... Pegar uma poção aqui, né, mano? Fazer... Proteção na armadura. Boa. 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 Ah, velho, velho, eu vou morrer. Nossa, velho. Por menos um... Ah, nossa, tio. Que foi? É que... Calma aí, calma aí. Deixei que eu... Os vetões... Faz coisa aí, mano. Vou ficar lá na ilha deles. Vou comprar uma espada e a poção. Onde que a ilha deles, mano? Ah, é um pouco pra esquerda. É, tio. Ela longeou mesmo. Eu tô indo, Joc. Será que eu consigo... O Pio só... Aí, tipo, você vai... Pra ir pra um lado e eu vou... Você chegou lá? Cheguei, mano. Eu já acho que eu vou morrer. Eles tão forte, né? Tão demais. Você tá com a armadura de Dima? Tô. Boa, vai por aí que eu vou pôr no outro lado. É que eu não tenho o bloco agora. Aí, eu vou por aí. Tô tentando recuperar a minha vida só pra pular. Você foi? Faz ponte aérea. Morri. O cara me tacou flecha. Ah, ele tacou flecha também, velho. Porra, ele. Bora se equipar bastante, tio. Com arco e flecha, com... 50 indefíduos. É, tio. Vamos fazer isso. Coloca tudo no máximo, mano. Bora ver, depois... Depois do dia... Calma aí. É, eu vou pegar a Dima. Vai em... Em ilhas aí, pegadinho. Porra, que é? Nós tapei um, bumbum, velho. Um, P2. Eu vou peio pra P2. Ó. Vai eu pá o diamante pra... Segunda. Vai eu pá em um. Se não é conseguir... Se nós ver que não vai conseguir até... Vai ter que esperar o death. Ô. Quer que eu vá nos carinhas? Tem muito... É... Muito item no baú lá. Ô. Se o zumbi consegue movimentar muito, é que tem carinha na ilha. Mesmo invisível. Isso não deve ter, porque ele... Ô. Ô. Estou com a escada de... É. Faz item aí. Agora a gente tá forte. Vai lá que eu vou ficar aqui, tipo... Beleza. Eu vou lá de enderpeel ainda. Vai dar bom. Agora eu acho que nós leva. Mano, já... Pass... Faz uma meia hora que a gente tá na partida já. Né, velho? Ih, caramba. Tem um carinha aqui. Só nós dois. Pra demorar. Vou tentar colocar um golem na... Saíra. Saíra. Boa. O cara tem obsidian. E golem também. Ai, tem um carinha aqui. Um carinha aqui. Vai zumbi, ajuda a zumbi. Vê, acho que a cara tá estando. Quase que ele mata... Quase que ele matou um zumbi, eu acho. Ele saiu. Como se ele deu um tapa? Nossa. Mano, eu preciso de item. Pega aí. Não peguei. Só sei disso. Pô, valeu. Vê aí e conseguiu poupar a armadura. É... Não sei agora. Oito. Mano, eu já sei o que eu tenho que fazer, mano. Tio do céu. Acho que agora eu... Acho que agora eu ganho. Fica esperto se não tem cara na ilha. Porque se eles quebrarem primeiro que a gente... A gente tá muito ferrado. Eu percebi que o bloco dele não dá pra quebrar com explosão. Então eu vou ter que... O bloco deles não dá pra quebrar com explosão. E eles estão com obsidian. Então eu vou ter que... Que tal se ele levar os obsidian? Aí quando chegar lá você tentar se poupar com as obsidian até eles quebrar. Mas essa terra é boa. Olha, eu consegui colocar... Z3. Z3. Matei um carinho. Matei o outro. Boa. Eu vou melhorar o resbordinho. Vem logo aqui, dá pra você... Dá pra você ir comigo ou não? Vamos aí, vamos. Acho que eu morro. Eu vou melhorar o resbordinho, porque aí dá pra quebrar mais rápido. Morri. Ensino nós dois juntos. Salve Rodrigo Pereira. E divulga a live pra todo mundo, mano. Tá no finalzinho, mas divulga. Pra me ajudar aí. É... Eu preciso que... Que você vá comigo, mano. Tem a alta desmeralda aqui. Vou pegar mais. Ó, nem compensa, mas... Você for, você fala. Beleza. Nem compensa a poção de invisibilidade mais, mano. Né, velho. Tem um visíde aí no baú, pega. Verdade. Mas... Mas sabe se dá certo. Você tá... Onde você tá? Que noite. Então vem... Amanhã não vai, ainda não. Deixa eu guardar assim. Boa. Ó, vem aqui pro Fist. Nós temos que nós dois juntos. Vamos. Ó, eu vou fazer assim. Eu tô com arco de... Envenenado. Eu vou tentar acertar. Ó o carinha aqui. Ele tá com speed, por isso que ele tá. Quer amassar? Não, eu consegui já. Nossa. Vem. Ele tem bastante bloco. Até que eu faço, ponte. Não, já dá pra fazer aqui. Cuidado, cuidado. Cuidado que ela vai te bater. Me bateu, só que eu fiquei vivo. Aí, pula. Morri. Tenta quebrar, não sei. Sem obsidian, não dá. Ai, velho, ai. Você fez ferramenta? Sem coisa. Não. Droga. Eu vou... Ó, você... Nós vai fazer assim. Você vai... Você mata... Tipo, pega... Leva oito obsidian. Tipo, não tem essa parte aqui, opa. Tem. Só que você precisa pular pra matar os carinhas antes. Nós colocas... Tipo, eu vou, pulo e tento matar. Aí, você coloca assim pra trancar eles. Aí, eles não... Entendi. Beleza. É... Só que a gente precisa rushar rapidão. Ah, eu vou pegar uma água porque eu chego lá e eu coloco o pé dele. Vamos rushar? Vou pegar só um pouco. Feio. Feio. Ih, ó. Vai dar o defeat. Ah, mas vai demorar ainda. É o nosso tempo. Esses... Três minutos é o tempo que nós... Tem que tentar, pelo menos. Vamos rushar? Pronto. Nós estamos agora com... Três... Coisas de... Boa. Vamos rushar? Já vou. Pera aí, Dê. Aí. Boa, boa. Que tal não rushar pelo... Branco... Por laranja, véi? É, eu pensei nisso também, mas acho que vai demorar muito. Você já tá... Eu tô atrás de você. Tem um cara chegando aí. Eu queria... Eu queria... Puxa. Vai, então. Ah. Vai. Aí, eu taquei em... Véi, esse cara aqui é o mesmo, é óbvio. Lagou. Boa, vô. Lagou tudo, mano. É, véi. Nossa, bugou. Ai, caramba. Ai, é, é. Olha a proteção que eles fizeram de obsidian. Ah, véi. Você morreu? Ah, véi. Agora. Ah, mano. Eu fui... Eu fui tentar ir, mano. Mas não deu. Mano, a gente tem que ir junto. Vou pegar agora... Agora eu vou pegar, é... Picaretas. É, você também tem que fazer picaretas, que se não... Só um faz, não dá. Preciso de... Peguei. Vamos fazer as coisas... Essa tem que ser a nossa última ruchada. Pera aí. Não vai. Que a próxima a gente morre. Eu vou... Será que... Ah, vamos ruchar. Cê tá onde? Eu tô... Vai por aí que eu vou pelo... Pelo meio, então. Ainda não chega lá, não. Espera, fica um pouco. Quando eu chegar aqui nesse outro lugar, cê... Beleza. Tem um maluco aqui no fiche. Deve ser assim, hein, Beto? Morreu, matei o carinha. Ah, meu. Os dois tavam ruchando. Os dois morreram. Vou precisar um pouco mais de bloco. Cê consegue segurar? Consigo. Os caras não tão nem me atacando. Nossa, me ajuda. Ah, morri dando de queda. Ô, volta pra base. Não rucham. Deathmatch. É, quase que eu morro, velho. Ixi, o dragão. Mano, ferrou. Cê pode... Tem que fazer muita enderpeel. É, velho. Porque se cair no void, vai ter o dragão pra segurar. Não, vai ter enderpeel pra segurar. Será que nada tem que fazer? Será que nada tem que fazer? O quê? Isso daqui. O cara voltou... Ah, o dragão. Caramba, isso tá tudo detonado na nossa base. Ai. Cê pode cair no void? Eu não. Eu vou cair. Nossa, ferrou. É eu sozinho. Ó, os dois vagabundos do dragão tão nem nós. Mas ele está... Mano, ferrou. Tipo, não tem o seu lugar? Coloca água, velho. Coloca o máximo de água que cê conseguir. Porque, tipo, vai caindo no void. Aí, tipo, cê cair. Verdade. Ó, os dois estão no sufoco. Olha o que eu fiz. Agora fica aí, mano. Caramba, olha como tá a nossa ilha toda destruída. Caraca. Ó. Nossa, velho, a ilha deles estão sendo massacrada. É porque eu acho que lá tem duas carinhas aí. Deve ser... Ou tenta comprar arco, porque cê tacar nos dragão... Pelo menos eles não vão atacar com... Cê taca flecha no dragão, ele... Ele solta. Cuidado que cê tá indo pra aí. Dragão tá vindo pra cá? Ó, um vai bem aí. Cuidado. Nossa. Olha como tá o gerador aqui de... Nossa, velho. Tá gerando item do lado. Nossa, ferrou. Agora eu vou roxar. Aí eu acho que vai tipo os dois no C. Aí depois os dois vai no... Aí depois os dois vai... Tô indo no C. Cuidado. Estão te focando. Só não parece? Vou provar se tem um D.P. e sai correndo. É, eu tô com o D.P. na mão, mano. Se eu cair... Um foi embora, um foi embora, um foi embora. Boa. Os dois foi. Não. Banei? Um foi. Nenhum foi. Um foi, um foi, já. Foi não. Não foi. Foi. Foi, agora foi. Ah. O outro é a nuve. Esse... Medi King aí, ele é... Cadê o carinha? Ele tá indo lá por você. Ele tá indo na sua ilha. Mano, eu fui pra ilha dele. Mas eu acho que ele tá... Ele tá indo na sua ilha. Fica na... Fica aí na sua, porque o D.P. no meio. Eu vou fazer ponte, por meio. Nossa. Cuidado. Nossa, que Enderpeel à toa. Ele tá indo... Por lá. Vou dra... Ah, só. Eu acho que o D.P. no meio. Ele tá indo por... Não. Onde ele tá? Ele tá indo... Não tem, ele tá indo por... Ele tá indo por branco, agora. Não, ele tá na ilha dele. Vai lá. Não tem aí a do D.P. perto de nós? Tem. Cuidado, que o Dragão vai aí. Você pode morrer. Ó, Dragão. Nossa. Pinei demais agora pra matar o carinha. Foge, foge, foge. Você consegue matar. Não, não dá. Bugou. Me mata. Cuidado, cuidado. Se o Dragão vai vir, te mata. Ó, ele tacou ainda por... Ah, não. Ah, não. Nada. Não, que droga. Quase que você volta, parece. É, mano. Ah. Vou finalizar a live por aqui, mano. Então, galera. Essa foi a live, mano. É, eu ganhei um sub, mano. É bom pra primeira live. É... Provavelmente foi esse... Pedro Hs. Amanhã vai ter outro... Amanhã não vai ter vídeo, mas não vai ter... É, não vai ter live. Mas domingo provavelmente tem live. Então é isso, né, galera. Valeu, falou. Falou, galera. Finalizar aqui, né, velho. Só precisa carregar um pouco aqui. Nossa. Os dois estão em calma, velho. Eu acho. Eles foram o azul de novo. Sério? É... Nós o sim, velho. Galera, então... Mano. Não consigo fechar a live. Aí, agora eu vou fechar. Valeu, galera.